Mais imps. Tem que ter uma hive perto. Você melhor eliminá-los. E quem fala aqui é o Thiago Barros para mais um review do meu PS4 no YouTube. Tavam com saudade, né? Pois bem, hoje a gente vai falar de Starlink Battle for Atlas, que é um dos indicados como o melhor jogo pra família no The Game Awards 2018. Feito pela Ubisoft, ele é um jogo de naves bem bonito e bem divertido, mas que acaba pecando pelas repetições e pela ausência do conteúdo de Star Fox no Playstation 4. Vocês já ouviram aquele ditado que diz que a primeira impressão é que fica, né? No caso do Starlink Battle for Atlas, infelizmente isso não é verdade. É difícil não gostar dele logo de cara, porque ele tem gráficos bem bonitos, no estilo Fortnite, assim. As naves espaciais são personalizáveis, você consegue botar várias armas nela e tem muitos planetas pra você explorar. Então ele diverte, pode ser muito atrativo, especialmente pra um público mais infantil. Só que conforme o tempo vai passando, essa empolgação acaba diminuindo um pouquinho. Primeiro porque as missões ficam repetitivas, é sempre fazer a mesma coisa, liberar os mesmos postos, enfrentar os mesmos inimigos só com uma variaçãozinha ou outra por aqui e por ali. E o conteúdo que foi prometido do Star Fox, que seria um grande atrativo do jogo com certeza, acabou ficando exclusivo pro Switch, ele não chega ao Playstation 4. E, além disso tudo, ele é um joguinho bem caro também, sabia? Na Playstation Store ele custa R$199,00, que é até o preço básico pra lançamentos, mas acaba sendo um pouquinho salgado pra um título como o Starlink. E na versão física, que vem até uns brinquedinhos, vem uma nave, vem um piloto, enfim, ela custa R$549,00, ou seja, é um investimento muito alto, que provavelmente poucas pessoas vão querer fazer nesse momento. Por isso a gente avaliou o jogo como espere uma promoção no nosso sistema de selos, mas isso não quer dizer que ele seja um jogo ruim, pelo contrário. Inclusive ele começa muito bem, os gráficos são bem interessantes, como eu disse anteriormente, é tudo muito colorido, tudo muito bem trabalhado, você consegue explorar vários planetas com várias características diferentes de fauna, flora e até de habitantes mesmo. E o enredo também é simples, mas é divertidinho. Você é parte de uma tripulação que tem o seu comandante sequestrado por uns alienígenas, seu objetivo, claro, é coletar pistas, descobrir quem foi que fez isso e salvar o seu comandante. Quando você chega nos primeiros planetas, nas primeiras horas de jogo, você fica impressionado, porque o jogo ele realmente surpreende, o sistema de voo é muito bom, a jogabilidade é fluida, os combates são super divertidos com as armas de vários elementos, que fazem combinações bem interessantes. Os inimigos vão aparecendo no meio do caminho, você encontra uns NPCs meio duidos que te passam mais missões. E além de seguir a missão principal, a quest principal, você também tem side quests para conseguir mais itens e ir personalizando a sua nave, suas armas e até as próprias habilidades do piloto. Ele também tem toda uma pegada de No Man's Sky nessa questão de exploração e até pelo próprio visual mesmo. O que acontece é que depois de algumas horas, com certeza você vai enjoar do Starlink Battle for Atlas. Não é que ele seja um jogo ruim, mas também não é daquelas experiências que o jogador do Playstation 4 precisa ter, sabe? Ele continua sendo divertidinho, inclusive, mas perde aquela vibe que se prende lá no começo, especialmente porque ele acaba repetindo muitas das soluções que são implantadas nas primeiras missões até o final da história e das side quests também. Até porque cá entre nós, em um jogo de explorações somente com naves, em que você não sai das embarcações, é claro que não vai ter muita coisa diferente para fazer, né? Uma coisa que poderia fazer o jogo ser mais atrativo, especialmente para a galera da antiga, era que ele seria praticamente um crossover com Star Fox, né? Tem um conteúdo inspirado no clássico da Nintendo para o Starlink, que tem até o Fox McCloud, que é o personagem principal do Star Fox, como personagem jogável. Só que esse conteúdo é exclusivo do Nintendo Switch, ele não chega ao Playstation 4, o que é uma pena, porque já imaginou você controlar o Fox McCloud nesse tipo de jogo? Ia ser muito bacana e com certeza ia aumentar o fator de replay, até porque tem missões exclusivas e você pode usá-lo não somente na quest principal, como nesse conteúdo extra. No fim das contas, a gente percebe que não foi à toa que o Starlink Battle for Atlas foi um dos indicados ao prêmio de melhor jogo para a família no The Game Awards 2018. É uma indicação super justa, porque o jogo é bem divertido, muito colorido e com certeza vai ser atrativo para as crianças que querem jogar alguma coisa mais leve com seus pais. Só que infelizmente, ele não passa disso. E pelo preço que tem, era de se esperar um game mais maduro, mais completo, com mais atrativos até mesmo para esse tipo de público. Especialmente porque você encontra concorrentes de altíssimo nível nessa faixa etária, como os jogos da série Lego. Tem personagens muito famosos, gameplay super divertido e muitas possibilidades. Por isso, o Starlink, mesmo sendo um bom jogo, mesmo sendo focado para a família, não deve emplacar tanto aqui no Brasil. E por mais divertido e mais bonito que ele seja, a ação com as naves apenas é limitada, as missões acabam ficando repetitivas com o passar do tempo e principalmente com um ponto super negativo, ele não tem dublagem em português do Brasil. Só os menus e as legendas estão disponíveis no nosso idioma. Ou seja, um jogo que é voltado mais para o público infantil, mas que não tem vozes no nosso idioma, com certeza não performa tão bem como outros títulos que acabam tendo essa dedicação ao Brasil. Portanto, a gente chega à conclusão de que o Starlink Battle for Atlas mereceu sim ser indicado como um grande jogo para a família, porque ele é divertido, colorido e com certeza vai ser atrativo para o público infantil, mas por outro lado é um jogo repetitivo, ficou sem o conteúdo de Star Fox e tem um preço muito alto. Sem contar que sem essa dublagem em português, acaba sendo também restritivo em termos de público. Por isso, ele pode até valer a pena, mas espera o preço cair um pouquinho, vai. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo aqui no canal do meu PS4 e queria avisar para vocês que é apenas o primeiro de muitos que estão por vir por aí. A gente ainda tem mais reviews para chegar e uma matéria especial falando sobre o The Game Awards que acontece nessa quinta-feira à noite. Por falar nisso, fiquem ligados que a partir das 11 horas de Brasília vai ter transmissão ao vivo no nosso Facebook comentando tudo o que rolar no TGA. as premiações, os anúncios e todas as novidades que devem acontecer no evento lá em Los Angeles, beleza? É isso, até a próxima e continue acompanhando a gente no meups4.com.br Tchau, tchau!